O Falar na Comunicação Aumentativa e Alternativa, ela ajuda pessoas sem fala ou escrita eficiente e também quem apresenta uma defasagem entre a necessidade de se comunicar e a habilidade de falar ou escrever. Como toda boa pedagoga, Carol é amante das palavras. Na maior parte do tempo, ela se comunica por meio da escrita, com a ajuda deste equipamento. Sou autista e tenho 28 anos. Uso o CAA como apoio na minha comunicação. Eu falo, mas com dificuldade, por isso preciso desse apoio. CAA é a sigla para Comunicação Aumentativa e Alternativa. Trata-se de um conjunto de recursos para auxiliar pessoas sem fala ou sem escrita funcional. Carol usa essa espécie de tablet com um aplicativo que verbaliza os textos que ela escreve. Mas antes ela contava com um caderninho. Pranchas de papel, figuras e símbolos também servem como facilitadores. Essa importância da gente conseguir dar uma voz para as pessoas, conseguir dar essa possibilidade das pessoas se comunicarem. Porque além de ser um direito humano básico, isso vai facilitar até para situações mais complicadas. No caso da pessoa estar com uma dor, no caso da pessoa estar com um desconforto. Atualmente existem fonoaudiólogos especializados em comunicação aumentativa e alternativa, que orientam na identificação do melhor método para cada pessoa. Institutos como o fundado por Andréia mostram exemplos da prática do CAA. No canal pessoal dela há vídeos das práticas com o filho Tel, que é autista. Outra fonte é a Associação Comunicaté a Paz, que traz informações para ajudar pessoas com necessidades complexas de comunicação. No momento em que você introduz a comunicação alternativa e ela percebe como que essa troca da comunicação é interessante, porque ela se comunicando, ela vai ter de troca o que ela quer, por exemplo, ela vai passar a querer se comunicar mais. A história de Carol, que concluiu o ensino superior a despeito das barreiras que encontrou por ser autista nível 2 de suporte, é prova de que a comunicação, seja qual for, transforma vidas. Comunicação é um direito de qualquer pessoa e a fala não é a única forma de fazer isso. Obrigado. Obrigado.